Rasga a embalagem, que eu quero ver o que tem aí dentro Olha isso Olha isso Pelo amor de Deus Você pegou tudo isso aqui sem pagar? Fala pra mim Fala aqui, Mocir Pô, você tá trabalhando pra nós Pega o outro saco que tá lá dentro Tem mais? Tem mais um saco lá, abre lá Do outro lado, Mocir Por favor, abre lá Pô, na maior dificuldade Tentando pagar o salário dos seis Olha o que você tá fazendo, cara Eu aqui, esquentando a cabeça Nem dorme de noite pra ver pagar os seis em dia Olha o que você tá fazendo com nós Você acha certo isso, cara? Olha aqui o peso disso Olha o peso Olha o peso, abre isso aí Pode abrir, por favor Olha aí, pai Colchão mole inteiro Eu tô falando Não é tal um negócio